Bora pra análise sem spoilers do filme Belfast. E esse é o novo filme da Universal Pictures, que estreia agora dia 10 de março nos cinemas. E a gente queria inclusive agradecer o convite pra gente poder assistir esse filme antes do lançamento nos cinemas e preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal. E antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. Se inscrevam também nas nossas redes sociais. A gente tem aqui Instagram, Budogue Nerd, Discord Budogue Nerd. A gente vai deixar aqui na descrição do vídeo todos os links. E eu quero lembrar vocês também que vocês podem ser membros do canal. Que além de apoiar financeiramente aqui o Budogue Nerd, vocês ainda tem acesso exclusivo a benefícios aqui no canal. E esse filme aqui conta a história de uma família protestante que mora em Belfast nos anos 60. E aqui justamente é aquele período em que a gente tem o conflito entre católicos e protestantes na Irlanda do Norte. E aí a gente acompanha essa família da classe trabalhadora ali lutando pra pagar as dívidas deles. E também nesse conflito entre ficar em Belfast ou se mudar pra Inglaterra. É, o filme aqui é do diretor Kenneth Branagh, né? Ele dá um toque bem pessoal e profundo aqui a esse filme. Porque ele retrata muito da infância do diretor, né? E essa história aqui é contada com muita delicadeza. A gente vê assim que o filme ele traz um mix de sentimentos do diretor ao retratar várias cenas aqui. É, a gente vê muitos momentos ali de saudade nas conversas ali do menino com a família. A gente vê muito o medo dele pelo conflito ali que tá rolando nas ruas, aquela insegurança dele, né? E também um amor profundo por aquele lugar que é o lugar da casa dele, do lar dele ali na infância. E esses sentimentos e emoções, eles são trazidos de uma maneira muito pura, muito natural aqui pro filme. Até porque a gente vê aqui pela ótica do menino. É, a gente tem realmente uma mudança abrupta na vida dele porque a gente tem muito aquela pegada no início do filme daquela inocência dele. Ele circulando ali livre naquela rua em que todo mundo conhece todo mundo, aquele senso de comunidade ali na rua dele. Realmente é o lar dele, o espaço dele. E aí de repente estoura o conflito e a gente tem uma mudança total na visão que ele tem daquele lugar, né? Então a gente tem essa sensação desse lugar mágico e afetivo se transformar num lugar muito perigoso e assustador. É, o filme ele trabalha muito bem, o diretor que também é diretor e roteirista, né? Ele trabalha isso de maneira muito bem, que é esse sentimento de pertencimento àquele lugar, né? Então a gente vê muito a relação do menino com aquele lugar que é a referência total pra ele. Outro ponto legal é que essas indas e vindas da figura paterna, o pai às vezes ele tava ausente, mas mesmo ausente ele sempre tava ali. É, essas mudanças assim são tratadas de maneira muito suave, muito natural no filme. Seja aqueles dilemas da família de ficar ali na Irlanda do Norte ou sair, ou nas perdas e ganhos que eles têm ao longo dessa trajetória. Tudo é tratado de uma maneira que é gostosa de assistir. E o roteiro, uma coisa que eu gostei é que ele tem uma pegada bem real, assim. Ao assistir toda aquela parte daquela comunidade, daquela rua, a gente se sente parte daquilo ali, né? É, os personagens eles são muito interessantes de acompanhar as histórias ali de cada um deles. O roteiro também, ele é muito envolvente o tempo inteiro ali, a gente fica ligado, querendo saber pra onde vai a história. E além de todo o conflito político e religioso que tá mudando completamente a cidade de Belfast. É, a gente vê ali os perigos deles ali, por serem uma família protestante, num momento em que estoura completamente o conflito ali entre católicos e protestantes. E tudo isso visto daquela ótica bem inocente do menino, a gente vê o filme inteiro da perspectiva dele. A química dos atores eu achei, assim, incrível. Tu vê que são atores extremamente experientes, que conseguem trazer uma profundidade na atuação. Então, pra mim, assim, ajudou a trazer realmente essa obra-prima pros cinemas. É, a Catriona Balfe mesmo, ela tá muito bem aqui no papel. Ela dá uma densidade pra personagem, ela faz aqui a Má. E a gente compra muito o papel dela ali, a relação que ela tem, a importância que ela tem pra aquela família e pro menino, né? Eu já gosto muito dela na Outlander, eu acho que ela realmente, em cenas tensas e tristes, ela manda muito bem. A Judi Dent também é excelente, a gente já conhece ela há bastante tempo, mas aqui ela consegue fazer aquela avó materna, aquele papel materno, amorosa, mas muito pé no chão. E, assim, tem uma cena final aqui do filme com ela que é, assim, incrível, só precisa de um olhar cheio de emoção pra convencer muito a gente. É, eu adoro demais essa atriz, e outro ator que tá muito bem também é o Kiaran Hines. Eu adoro esse ator aqui, ele faz o avô ali, que também, ao mesmo tempo, é uma figura paterna, uma referência pro menino, ainda mais, naquela relação de indas e vindas com o pai. Ele tem um papel-chave aqui no arco do menino, e eu achei a atuação dele excelente também. E o Jude Hill, que é um menino de 10 anos, gente, que menino carismático! E ele consegue atuar muito bem no meio daqueles monstros de atuação, e realmente ele tem um destaque aqui, eu adorei esse menino também. E outro aspecto que é muito chamativo é que o filme é todo filmado em preto e branco. É, e o próprio diretor, o Kenneth Branagh, ele comentou que ele acabou optando pelo preto e branco justamente pra focar muito nas atuações que ele achava que era essencial pro sucesso desse filme, e na profundidade pra gente acompanhar realmente os sentimentos aqui dos personagens. E até por ele acreditar que esse preto e branco dá um aspecto ainda mais real pra aquele momento da vida dele, né? É, e tudo isso contrastando com aquelas explosões de cores, por exemplo, nas cenas em que o menino tá no cinema, que são aqueles momentos de escape, de fuga da realidade dele, e os momentos que a gente tem na Irlanda do Norte no futuro, que também são coloridos justamente pra fazer esse contraste. E o filme tá concorrendo ao Oscar de 2022, ele é um filmaço, e assim, são sete indicações de várias categorias, que assim, a gente acha que realmente merece, olha, levar várias dessas estatuetas. É, o filme que ele é delicado, ele é sutil, a gente vê muito a construção dos personagens, e é um filme que é extremamente íntimo, pessoal, pro diretor, o Kenneth Branagh, mas a gente compra demais aquela situação, e a gente vê demais a situação do menino, como deve ter sido complicado ali naquela época. E a nossa nota pro filme, então, Belfast, é 5. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5, e seguem os nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like, e te inscreve no canal pra ficar por dentro nos próximos vídeos. E até a próxima!